No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Joias do pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Bem-me que é bem tá do meu lado Quem diria esse menino Dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o berço Tenho tudo que mereço Levantei de várias quedas Foco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante A vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também Mostrando onde geral pode chegar Um boticário no Mirtano é melhor que ninguém Mas não pede o favelado, mano, é coisa rara Pra hoje eu piso em um Jordan de mais de um barão Já foi prego na Correia 6, não sabe de nada Foi do zero, pô, e ninguém somou A rocker fechou, os irmão gostou Explanou, fudeu, favela abraçou Deus abençoou, mano, aconteceu Sempre fui, mas eu, eles percebeu Sonhou na mochila, eu vi quem torceu Vida louca, cica, fé no pai que vinga Joelho no chão, a quebrada venceu Papi de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Não tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Vim do extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem Os amigos de verdade progredindo, sabe? Mas a fita é uma só, mano Sonhar não custa nada, irmão Então vamos pra cima Que por mais que a nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passou É no chão sempre No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante A vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Noiás não pulso nem destaca Olho o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Bem me que é bem tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o verso Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Foco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante e a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante e a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também Mostrando onde geral pode chegar Um boticário no Midtown é melhor que ninguém Mas num pé de favela do mano é coisa rara Pra hoje eu pisar em um Jordan de mais de um barão Já foi prego na correia seis Não sabe de nada Foi do zero pô e ninguém somou A rock é fechou, os irmão gostou Explanou, fudeu, favela abraçou Deus abençoou Mano aconteceu, sempre fui mas eu Eles percebeu Sonhou na mochila e eu vi quem torceu Vida louca, se café no pai que vinga Joelho no chão a quebrada vencer Eu tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Vindo do extremo leste, tá ligado? Não tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês não me levaram a sério Vindo do extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada Eu sonho é ver a família bem Os amigos de verdade progredindo, sabe? Mas a fita é uma só, mano Sonhar não custa nada, mano Então vamos pra cima Que por mais que a nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passou É no chão sempre No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês não me levaram a sério No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês não me levaram a sério Joias do pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Bem-me que é bem tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Foco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante A vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês não me levaram a sério No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês não me levaram a sério Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também Mostrando onde cheirar pode chegar Um boticário no mirtano é melhor que ninguém Mas não pede um favelado Mano é coisa rara Pra hoje eu pisar em um Jordan De mais de um barão Já foi prego na correia 6 Não sabe de nada Foi do zero o pô E ninguém somou A rock é fechou Os irmão gostou Explanou, fudeu Favela abraçou Deus abençoou Mano, aconteceu Sempre fui, mas eu Eles percebeu Sonho na mochila Eu vi quem torceu Vida louca, cica Fé no pai que vinga Joelho no chão A quebrada vencer Toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês não me levaram a sério No toque de carros caros